já está ao vivo já, né eu estou vendo aqui ninguém, por enquanto ninguém entrou ninguém entrou não nós estamos aqui, né Lu ninguém entrou nós estamos, né e garanto para você que muito mais então a gente vai vai guardar, tá tudo bem, né Lu tá, 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 estou me escutando bem, eu estou escutando bem você também tá, uma foto linda que você colocou, tá muito bom você pode até explicar, viu Lu que você está, né, com um pequeno probleminha aí na internet, mas que nada vai impedir né, de de fazermos, né a live. O importante mesmo é a mensagem da Joana com certeza com certeza, né e eu acho que é muito bom ah, eu não anotei o o tema tá, como que é a felicidade, né Lu, como que é a conquista da felicidade a conquista não abriu ainda eu acho que não abre cinco minutos já tá aberto a luz que tá aberta tá em um minuto e trinta já de live já tá com um minuto e vinte de live já era pra ter gente, né esqueci abre em cinco minutos o Wanderley falou que abre em cinco minutos não não tá aberta o Wander entrou no entrou no no celular, né é, já apareceu aqui, ó se Fifi está fazendo uma live então alguém alguém já já está nos vendo tá já está assistindo já tem aqui Thaís boa noite Thaís é Rodrigo Rodrigo também muito boa noite e já temos sim já estamos aguardando mais alguns minutinhos, né pra gente começar nossa live é nós teremos, né na nossa live como é muito parecida com o que era feito lá e lá na casa mesmo na casa do irmão Francisca que nós fazemos, né uma uma prece depois nós vamos ter uma a palestra hoje pela Luciana Baianos trazendo aí um um tema, né a conquista da felicidade que é um tema eu acho que bem abrangente pra todas essas situações que estamos até passando no momento pra que nós possamos enxergar realmente o que é a felicidade, né boa noite Alain boa noite Rosemary e e daí nós vamos ter o passe né o passe que é um o passe coletivo e que vai ser envolvido como se for se sentindo as pessoas se colocando pra receber realmente o passe e nós da casa até temos é é trabalhadores que eram da casa que se colocam nesse momento pra doação pra essa essa nossa essa nossa reunião, né então é é se coloquem realmente pra receber o passe e depois nós temos né as vibrações e finalmente os avisos então eu acho que nós estamos no no nosso horário como vocês sabem na sexta-feira nós temos horário sete horas e depois nós temos os outros dias também como era também lá na casa nas segundas-feiras às vinte horas nas quintas às quatorze horas e aos domingos às dez horas né então é vamos começar Lu? quer falar alguma coisa? só quero dar boa noite pra todo mundo é eu não tô aí a minha a minha imagem graças a Deus a misericórdia divina porque com esse calor o cabelo todo errado aí Deus apiedou-se de mim eu até cortei o meu viu Deus apiedou-se de mim e travou a minha câmera mas pessoal eu tô aqui né só uma imagem minha aí também a estrela da noite é a Joana de Ângeles né a mensagem dela tá bom obrigada a todos pela presença nós agradecemos realmente a presença de todos né então vamos nesse momento nos preparando para dar o início vamos fechando os nossos olhos deixando fora da nossa mente todas as atribulações que nos ocupou nesses momentos e vamos nos ligando a essa espiritualidade maior esses benfeitores que nos envolve que nos ampara nessa nossa live vamos imaginando Jesus também nos abençoando vamos pedindo que possa nos auxiliar abrindo as nossas mentes os nossos corações para termos todo entendimento do que nos é passado hoje através dessa palestra que a Lu vai trazer envolve a Luciana também nas suas palavras e assim Senhor nos abençoe hoje e sempre que assim seja que assim seja vamos lá pode compartilhar a sua vamos indo Onde é que tá? Estamos indo, Lu. Pode aparecer, não tem problema. No outro, no outro, no outro, isso aí, no outro, tá ótimo. Boa noite, então, amigos, a todos, né? Hoje o nosso tema é a conquista da felicidade do livro O Encontro com a Paz e com a Saúde, né? Escrito pelo Divaldo, psicografado por Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, né? Nossa querida Joana, quem não conhece muito a Joana, ela é um espírito muito, muito generoso, né? Porque ela ficou por mais de 50 anos no plano espiritual estudando sobre psicologia antes de ditar o primeiro livro da série psicológica que são compostos por 16 volumes. Este livro, O Encontro com a Paz e a Saúde, é um deles, né? Pode passar, Su. Tá bom? Tá bom, pode passar. Isso. Vai entrar o texto. Entrou. Isso. A conquista da felicidade, né? Então, nessa lição, Joana, ela nos traz alguns conceitos, né? O que é felicidade? Como conseguir a felicidade? Prazer e felicidade. Aqui, nesse nosso encontro, nós vamos apenas pincelar esses conceitos. Eu sugiro que todos que tenham esse livro em mãos, têm disponível na internet, possam estudar a fundo essa lição, ok? Pode passar, Su. Então, ela começa a nos dizer assim, o que é felicidade? Muitos de nós já se perguntam várias vezes o que é felicidade, né? Então, a Joana, ela nos diz que, fisiologicamente, né? Nos processos bioquímicos, a nossa organização cerebral, né? Há alguns elementos que são responsáveis pelos sentimentos, pelo comportamento e pelas emoções. Ela nos diz também que a psicologia clínica e a neurociência tem se voltado muito para esse estudo, graças a Deus, né? Então, o sentimento, emoção e comportamento são ocasionados também por processos bioquímicos cerebrais. Pode passar, Su. Aí, ela começa a nos destrinchar, né? Ela pede para a gente fazer uma distinção entre o que é sentimento e o que é emoção. Ela nos diz assim, que sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente. Enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo. Há qualquer ocorrência, qualquer circunstância que produz descargas de adrenalina pela nossa corrente circulatória. Então, por exemplo, nos dá os brilhos nos olhos, nos faz colorir a face, nos faz sorrir, nos faz levantar uma sombrancelha, nos faz daquele recuo, aquele passinho para trás. Então, as emoções que fazem isso. Pode passar, Su. A emoção produz, ela diz assim, a emoção produz o sentimento que passa pelo júbilo do constrangimento ou pela expectativa ou até pela frustração. Então, ela diz que desse modo, as emoções, elas funcionam automaticamente sem consciência. Eu não penso, eu não penso assim, ai, vou deixar minha face rosada, ai, eu vou colocar brilho nos olhos. A emoção já provoca isso fisicamente no meu organismo. Enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Pode passar, Su. Então, por exemplo... Então, por exemplo, quando eu fico envergonhada, muitos de nós ficamos envergonhados, a emoção dessa vergonha nos faz, é, deixa a face rosada, né? E qual que é o sentimento? A vergonha, o constrangimento, a timidez, né? Então, quando a gente fala assim, a raiva tem cor, né, gente? A raiva é vermelha, porque a pessoa fica vermelha de raiva. Então, a emoção provocou esse vermelhidão, né? E o sentimento, no caso, a sensação doentia, é a raiva. Ela pede pra gente não esquecer o seguinte, né? Que por mais que procuremos respostas próprias para as emoções, os sentimentos, somente na organização fisiológica, biológica do nosso organismo, enquanto nós não colocarmos os nossos olhos, entender o espírito como um ser independente da matéria fisiológica e biológica, sempre se apresentarão interrogações complexas em torno da personalidade e da estrutura psíquica, emocional e física do ser humano. Então, temos os processos fisiológicos, temos os processos biológicos, mas temos aí, interligado a tudo isso, o espírito. Se não colocarmos os nossos olhos no espírito, muitos pontos de interrogação permanecerão durante a nossa existência. Pode passar, sua. Então, a felicidade, desse modo, é um sentimento agradável que resulta das emoções saudáveis, aquelas que acalmam e enriquecem de júbilo, eliminando as sensações perturbadoras. Quem já se sentiu feliz por um segundo sequer, sabe que a felicidade é um sentimento agradável, né? Alguém reclamou de se sentir feliz? Pare e pense. Ah, eu fiquei feliz hoje. Ah, que droga! Não queria ficar feliz hoje. Não, porque a felicidade, ela é agradável, ela provém, emana de emoções saudáveis, emoções que nos acalmam, que nos enriquecem de júbilo, contentamento, e por muitas vezes, elimina ou apacenta as nossas sensações perturbadoras. Pode passar, sua. Ela nos diz, essa frase eu achei muito importante, coloquei em negrito, tá? Quando a atitude é consciente e positiva, objetivando o bem-estar, Experiencia-se um momento de felicidade que se prolonga enquanto permanece a emoção. Então, gerou aquela emoção da felicidade, que ela é mais ligeira, mas o sentimento pode ser prolongado, né? Quando a atitude é consciente, é positiva, quando eu almejo o bem-estar. Então, de manhã, na nossa prece, a Su, que tá aí comigo na mesa, e me ensinou isso há muito tempo atrás, ela falou que ela não se levanta antes de fazer uma prece, né? Ela me ensinou isso, eu sou grata por ela, por ela ter falado isso pra mim. Então, nessa prece matutina, a gente coloca que o dia vai ser ótimo, maravilhoso, vai ser um dia de bem-estar, mesmo que eu saiba que eu vou ter obstáculos e desafios durante o dia. Me colocar numa atitude positiva, né? De bem-estar, porque isso vai me ajudar a passar por esses obstáculos. Não vai arrancar os desafios do dia, mas vai amenizá-los, apacentá-los. Pode seguir, Su. Joana continua nos dizendo, O cultivo da felicidade contribui para a longevidade humana, a saúde e as realizações nobilitantes. A felicidade desse modo pode ser adquirida e preservada. Então, quem aí deseja, né? Ter longevidade, deseja chegar na terceira, quarta, quinta idade, com saúde, com realizações, precisa cultivar este sentimento nobre que é a felicidade. Eu não vou chegar a ter uma vida de longevidade, com saúde, com paz, se durante a minha existência, eu não amealhar momentos felizes, não cultivar, plantar as sementinhas da felicidade, regar essas sementinhas, né? Com o adubo dos bons sentimentos, molhar essa sementinha, eu não vou adquirir a longevidade e nem a saúde. Então, ela diz que pode sim ser adquirida e preservada. Preservada sim, ela fala um pouco mais pra frente. Não é que vai ser, pronto, o momento feliz vai ser perpetuado. Não. Porque a vida está em movimento. Novos desafios aparecerão para movimentar as minhas energias para que eu consiga construir outros momentos felizes. Ok? Pode virar. Então, o segundo item, que está bem pincelado, novamente, eu sugiro que vocês leiam essa lição. Leiam, não, estude do livro Encontro com a Paz e a Saúde, A Conquista da Felicidade. Nesse tópico, a busca pela felicidade. Muitos de nós buscam a felicidade, né? Muitos de nós. E ela nos diz que o ser humano está fadado sim à felicidade, né? Que lhe constitui um grande desafio. Porque, às vezes, aquilo que eu imagino que é a felicidade que eu quero, não é a felicidade para mim, né? Não vai me deixar feliz, né? E ela diz assim, que para lográ-la, para conseguir, nós, os seres humanos, deveremos investir todos os valores que se lhe encontrem ao alcance. E quando eu encarno, reencarno com recursos. Eu não encarno somente com desafios. E esses recursos, esses valores morais, que seja apenas um, né? Vão nos ajudar, né? Nessa labuta de conseguir a felicidade. Ela diz que a felicidade não é algo diferente da infelicidade. Por quê? Porque eu posso plantar, cultivar a infelicidade. Eu posso alimentar momentos infelizes. E que vão ser duradouros também. Então, felicidade e felicidade, né? Coisas contrárias, mas ambas podem ser cultivadas porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, melhor que nosso terreno seja amelhado por felicidade. Depende só de nós. Aí, como eu disse antes, ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude, de ausência de ação, mediante a qual o nada a fazer geraria contentamento, despreocupação. Então, a felicidade não se encontra no ósseo, né? Em estarmos parados, estáticos, né? Ela é um estado de plenitude, sim. Mas em movimento, em ações no bem, né? No trabalho, no trabalho. E não somente eu estar inerte. A inércia não me proporcionará momentos felizes. Pode seguir, Sol. É impossível, Joana nos diz, uma existência feliz. Olhem, guardem bem esses slides, tá? É impossível uma existência feliz, distante do trabalho, da solidariedade e das ações de agradecimento moral e do bem, como dos indivíduos com os quais ser colocado para conviver. Quem quiser copiar, cola na geladeira. É uma frase de geladeira, isso. Pra ler e reler todos os dias. É impossível estarmos numa existência feliz se estivermos distantes do trabalho no bem, distantes da solidariedade, distantes das ações de agradecimento moral e nos distanciarmos daqueles que foram colocados pela misericórdia divina no planejamento reencarnatório para conviver conosco. Nosso lar, nosso trabalho, nosso estudo. Então, é impossível ser feliz se eu me afastar de todo este trabalho. Pode ser isso. Muito distante da posse de tesouros que embelezam a vida, mas não preenche os vazios existenciais, a felicidade apresenta-se como realização interior e esforço pelo seu prosseguir. Então, muitas pessoas acham que só diante de tesouros, de bens materiais, é que a felicidade vai se tornar possível. Mas não. Ela é uma realização interior. Porque se fosse assim, gente, não teríamos casos de depressão, de tristeza, dessa patologia que a tristeza se mostra, em famílias abastadas, onde a pessoa tem de tudo, todas as posses e tem um vazio existencial, tem um vazio no propósito de vida. Então, a felicidade não está nos bens materiais. Realização interior. Pode seguir, Su. Luciana, nós acho que estão falando que está travando bastante a internet, então vamos pedindo, né, que tenha um pouquinho de paciência, né? Eu acho que está meio geral, né? Porque você teve problema, né? E agora, né, está tendo esse comentário. Mas vamos prosseguindo, né, Lu? Olha, para mim, você está normal, Su. É, né? Então, tá bom. Então, eu que estava vendo aqui, fiquei, né? Vamos seguindo, então. Tem mais de um comentário ou só apenas um? É, tem algum comentário, né? Então, eu achei que você pudesse estar vendo, porque eu não estou vendo, né? Entendeu? Não, eu não vejo, Su, eu não vejo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ver. Não, eu não vejo, Su. Como você compartilhou para mim, você me convidou, eu não consigo ter acesso aos comentários. Ah, tá. Tá. Mas você está me vendo. Estou vendo perfeitamente, os slides estão passando normais também. Então, tá bom. É isso que eu queria saber, porque eu só vejo os slides no momento, tá bom? Tá bom. Então, continuar pedindo a paciência, né? Isso, desculpe ter interrompido você, Lu. Não tem problema. Às vezes, a tecnologia, ela nos dá essas travadas mesmo. É um horário de pico esse, né? Isso. Mas vamos seguindo. Depois, até no YouTube, eu disponibilizo o link dessa apresentação em PDF para quem quiser ler. Depois, no YouTube, eu disponibilizo na descrição, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Pode passar, Su. Aí. Isso. Então, ela nos diz assim, o que a gente pode perceber? Que as populações que vivem do trabalho modesto e honesto se sentem beneficiadas pela justiça social e são mais felizes que grandes populações industrializadas de alto PIB, né? E tecnologia onde as lutas são mais intensas e o desgaste psicológico são explícitos. Então, populações mais modestas são mais felizes que as populações industrializadas com alta tecnologia. Pode seguir, Su. Então, ela nos diz que esse segundo exemplo, né? Nessa população de alta tecnologia, qual que é o cenário? Competição desenfreada para a conquista de mais aturde os indivíduos que perde o direcionamento do ideal, do necessário, do equilibrado para conseguir, além das possibilidades de aplicar e utilizar em próprio benefício. Então, essa luta desenfreada, essa competição, né? Desequilibra todos os indivíduos dessa gleba, dessa população. Pode seguir, Su. Mas, então, né? Uma pergunta minha aqui. Mas, então, o equilíbrio está no isolamento? Em lugares paradisíacos? Eu vejo aquelas imagens e falo, é pra lá que eu vou amarrar minha erva, é pra lá que eu vou estender a minha rede, né? Olha, eu vou pra lá pro Haiti, aquelas lugares maravilhosos. Joana nos disse assim, não serão, no entanto, como se pensa, os lugares exóticos, silenciosos, distantes de tudo, onde se encontram os fatores propiciatórios à felicidade. Mas nos burgos ativos, ativos de trabalho, porém não competitivos, burgos trabalhadores, porém não ambiciosos, onde se pode desfrutar de tranquilidade e confiança no futuro. Se ela falasse ao contrário, slides anterior, o que ela disse? Precisamos trabalhar, trabalhar no bem, trabalhar ação. Então, aí, é que eu vou desfrutar da tranquilidade, da confiança e obter momentos felizes. Pode passar, Sui. Então, tá lá. Então, como que são esses lugares ativos, né? Todos trabalham, tá em negrito, hein, gente? Todos trabalham e contentam-se com o quanto ganham, mais facilmente se realizam, mesmo que os frutos do esforço não sejam em forma de grandes estipêndios, quantias, materiais, né? Há ausência nesses lugares, prestem atenção, amigos, há ausência dos fenômenos geradores de problemáticas cardiovasculares, cânceres, distúrbios emocionais decorrentes da insatisfação. Um dia, eu assisti um Globo Repórter, quando eu mostro as cidades, países, eu adoro ver. e mostrou um lugar sendo um engrangano na Grécia, ali naquela parte do Mediterrâneo, né? Então, estavam se falando que a longevidade dos moradores ali, que eram de quatro, quinta idade, era por conta da alimentação mediterrânea, né? Mas, eu creio que é por conta disso aqui, ó. Os que lá moram se contentam com o que ganha, se realizam, uma senhora de 90 anos, quatro da manhã estava lá cuidando da terra, plantando as suas coisinhas, não almejam grandes coisas materiais, são felizes e com tudo isso tem saúde, não há lá naquela ilha, naquela cidade, eu não me lembro como é. Então, quase não há câncer, distúrbios emocionais, por quê? Há o equilíbrio, né? Aceita-se, né? Tudo aquilo que se tem de uma maneira tranquila e feliz. E eles estão lá com a rede, com o pé pra cima, diante daquele azul maravilhoso do Mediterrâneo? Não, estão trabalhando. Pode seguir, sua. Então, ela nos diz que é tudo uma questão de equilíbrio, como tudo na nossa existência. equilíbrio. Sabendo como administrar os recursos que amealham através do esforço pessoal, os indivíduos aspiram a menos e alegram-se com menores quantidades de quinquilharias e exibicionismos de poder e de fortuna que provocam inveja e raiva. quantos de nós tem inúmeras quinquilharias e almejamos mais ainda, né? E isso, gente, pode provocar aquela invejinha, né? Aquela sensação doente em quem está conosco. Por que tem isso? Eu não tenho. Porque cada um de nós está num momento evolutivo. Não dá pra exigir que nosso irmão não sinta, não tenha essas sensações doentes, né? que o nosso bem-estar material que a nossa saúde financeira abastada provoque. Mas, né? Podemos fazer o bom uso de tudo isso e não amealhar quinquilharias para nos exibir. Então, equilíbrio é tudo. Pode passar, só. Então, ela diz assim pra gente, né? A busca da felicidade se dá como, né? Desse modo, a busca da felicidade deve caracterizar-se-á pelo conhecimento de si mesmo em relação aos demais indivíduos. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Tão antiga essa colocação, precisamos nos conhecer. Nos conhecendo, aprenderemos a lidar conosco e com o próximo. E por isso, e com isso, seremos mais felizes. Porque eu vou entender as limitações, as minhas limitações e as limitações do meu irmão de jornada. Se dá também pela conscientização das próprias aspirações. O que eu aspiro, o que eu almejo é necessário? será que é necessário tudo aquilo que eu estou aspirando? Se dá pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a vida. Então, aquilo que eu coloco como objetivo fundamental para a minha vida pode caracterizar a minha felicidade ou os meus momentos felizes. pode passar, sua. Então, muitos perguntam, qual a fórmula da felicidade? Nossa, tem tanta coisa na internet, gente. Tanta coisa que não procede também. Eu prefiro ficar com Joana de Ângeles. É mais assertiva o que ela nos diz aqui. Ela nos diz o seguinte, não existe, portanto, uma fórmula mágica para a felicidade. Não adianta ter choro, nem vela, nem anjo de dentes, não ter uma fórmula mágica. Um estalar de dedos, um piscar de olhos, felicidade. Nenhuma receita misteriosa ou mapa desconhecido para alcançá-la. Cada indivíduo, conforme a sua constituição emocional, física e psíquica, tem as próprias aspirações, o que estabelece a variedade de expressões a seu respeito, demonstrando que aquilo que para uns é realização planificadora significadora para outros, talvez não tenha qualquer significado relevante. O que é bom e feliz para mim, para a Sueli, por exemplo, pode não significar nada. Como um momento extremamente feliz para ela, para mim, não tem, não tem essa potência. Eu enxergo que é um momento feliz, mas não gerou em mim a felicidade que gerou nela, porque somos únicos, únicos, não somente em, como é que chama isso que a gente tem na mão? Digital. Somos únicos em estado evolutivo, não há um ser encarnado aqui que tem o mesmo estado evolutivo que o outro. Então, somos diferentes, temos aspirações diferentes, expressões diferentes dessas aspirações. Então, os momentos felizes também vão ser variados. Pode passar, Sueli. Então, ela nos dá aqui alguns exemplos de felicidade, né? Ela diz assim, alguém pode aspirar à quietude de um burbo, onde possa renovar-se após o cansaço e a exaustão do trabalho, caminhando por trilhas ricas de vegetação e céu azul. Então, hoje, sexta-feira, esse calor de derreter o nosso cérebro. Derrete o cérebro, mas não derrete a gordura localizada, né? Então, esse calor não aqui. Então, muitos querem que isso, querem sair do trabalho, ir para uma chácara, pular na piscina, ou chegar em casa e se jogar, e tomar um banho e se jogar na cama, né? para se renovar. Mas outros são capazes de ambicionar uma residência palaciana, suntuosa, com uma criadagem submissa, tesouros que reslumbrem a vista e estimulem a soberba. Vai causar felicidade nesses que estão almejando isso. Pode passar, Su. ao encantamento do artista ante a beleza. Quem conhece o artista? Muitos de nós conhecem o artista, quem desenha, quem pinta, olha na paisagem, já vê um negócio, olha no objeto que a gente vai jogar fora e já bola para reciclar, né? Para fazer, para criar alguma coisinha diferente, né? O cientista que entra em êxtase ante uma investigação nem concluiu ainda, mas está ali, está ali feliz para concluir. O que vocês acham que esses cientistas que estão correndo atrás da vacina vão sentir quando encontrar e catalogar e colocar a vacina à nossa disposição? Uma imensa felicidade. Nossa também, mas a dele será quase um êxtase. Do religioso na ânsia do êxtase, né? De chegar em alfa, gama e etc. Nas outras energias, do pensador na elaboração de ideias grandiosas, né? Às vezes eu brinco com a minha filha quando eu estou elaborando um texto, eu falo, gênio pensando, falo assim para ela, né? Então, feliz, escrever, criar alguma coisa. Como também a felicidade se encontra nos oprimidos, sonhando com a liberdade. Eu escutei hoje uma lição que falava sobre cárceres, de Emmanuel, o cárceres, e Paulo, ele pegou uma frase de Paulo aos Éfesos. Paulo, encarcerado, ele teve momentos de prisão, era extremamente feliz, não só por almejar a liberdade, mas pelas construções que ele estava tendo ali naquele momento, estava deixando para o nosso legado. os famintos que pensam e imaginam o pão, eles não estão com tristeza quando ele está imaginando o pão, eles sentem alegria, às vezes a gente não percebe isso, né? A gente fala que não é possível esse sentimento naquele momento de dor, mas os famintos que amejam o pão sentem a felicidade em pensar que poderiam adquirir-lo. dos enfermos que lutam pela conquista da saúde. Nós temos uma amiga que está muito adoentada e ela é extremamente feliz, ela é um exemplo e essa alegria dela, essa felicidade, ajuda ela nessa luta pela saúde. Dos solitários, aqueles que são solitários e encontram uma companhia, encontram um cobertor de orelha, encontram um amigo, né? que era um momento feliz, do simples de coração anelando pela dádiva do trabalho e da paz. Então, Francisco de Assis era extremamente feliz, né? Quando ele estava trabalhando na paz e na caridade. Pode passar, só. Então, o que a gente vê aí? Que não é somente, né? É que em momentos que nós não enxergamos a felicidade, aqueles indivíduos estão sentindo momentos felizes, de uma outra maneira, mais felizes. Terceiro item, como conseguir a felicidade? A felicidade, ela é conseguida quando cada qual se torna administrador da existência do outro? Não. Da própria existência. Ninguém é feliz querendo administrar a vida alheia. Somente somos felizes quando nos tornamos administrador da nossa própria existência. Estabelecendo métodos de conduta saudável e seguir esses métodos. Não basta somente estabelecer, eu tenho que seguir esses métodos, tá? edificando-se e realizando outras vidas ao nosso redor. Claro que há fatores sociológicos, econômicos, políticos, que contribuem em favor da aquisição da felicidade individual e coletiva. Então, quando aparecer a vacina, como que a gente vai se sentir? Extremamente feliz. Quando pudermos estar, sair das nossas casas, estar convivendo, talvez sem máscara, que felicidade. Vamos obter uma felicidade individual e coletiva. Pode seguir, Então, Joana nos diz que a mente, sempre a mente é convidada ao equilíbrio, à fixação de pensamentos edificantes, reservando-se a irrestrita confiança em Deus, o Pai afável de todas as criaturas. Quem não confia em Deus, quem não confia na misericórdia divina plenamente, quem não muda, quem não substitui os pensamentos ruins, tristes, imediatamente com pensamentos felizes, não consegue o equilíbrio e nem a felicidade. Apareceu um pensamento triste, substitui ele imediatamente por um feliz. Foi Divaldo que disse isso. Ah, eu não consigo. Pega uma leitura, abre o evangelho, lê uma frase, coloca uma música, né, olha para a natureza, o sol está escaldante, tá, mas o dia está lindo demais da conta. Está lindo. A água filtrada que sai gelada ali, é um momento de felicidade você se esfacelar com uma água fresca, pura, um banho, né, um banho, chegar do trabalho e ter aquele que muitos pensem, muitos há cento e poucos anos atrás, nem reis e rainhas tinham água para tomar banho no chuveiro, olha como a gente pode ser mais feliz, né, então esses momentos, né, de pensar, de limpar o pensamento, substituir os pensamentos, né, e confiar em Deus. Pode seguir, Sol. Então, ela nos diz assim, que uma computa, portanto, religiosa, destituída de qualquer tipo de fanatismo, pelo amor de Deus, não podemos ser fanáticos, respeitar a todos, e de exclusivismo, né, o espiritismo não é a religião, a verdade absoluta, no livro dos espíritos, está assim, qual a melhor religião? Aquela que maior, o maior número de homens de bem formar, ok? Então, eu preciso ter uma religião, porque ela é um fator de segurança para o encontro com a felicidade, mesmo que sob injunções difíceis, injunções, aquilo que eu não consigo modificar, que se tornam suportadas com resignação dinâmica e coragem para superá-las. Então, quando eu tenho uma religião, quando eu consigo ter essa religião, eu encontro o pai, a confiança na misericórdia divina, e eu suporto as injunções difíceis que aparecem na nossa jornada, como, por exemplo, uma doença prolongada, uma doença incorável, a perda de um familiar, de um ente querido, né, um momento de desemprego, um momento de grande dificuldade, a religião é a nossa base de estruturação para criarmos momentos felizes. Pode seguir, Su. Então, ela diz pra gente assim, nunca será demais repetir-se que o espírito somos espíritos, tá, gente? Elabora o seu destino, sendo o semeador e o colhedor de tudo quanto realiza. Somos um espírito que estamos num corpo, não somos um corpo que temos um espírito. Isso tem que ficar muito claro. Somos um espírito milenar, né, nós somos os construtores do nosso dia, do hoje, do amanhã e fomos do ontem também. Então, tudo que eu quero colher, amealhar, é o que eu tenho que semear. Tudo bem? Pode passar, Su. A felicidade, porém, apresenta-se com simplicidade, destituída de atávios e complexidades que somente a enfeitariam sem produzi-la em realidade. Qual o mecanismo de fuga em relação a sua conquista verdadeira? A felicidade não é complexa, ela é simples. Quem que complica? Os meios, os métodos, os caminhos para alcançar a felicidade, nós complicamos. Porque ela é simples, ela é possível e ela está ao nosso alcance. Temos que ter olhos de ver, mente ativa, né, sempre antenada para conseguir criar esses momentos felizes. Pode passar, Su. Assim, é possível desfrutar-se de felicidade em qualquer situação, desde que se não estabeleça que terá de permanecer duradoura, incessante, sem desafios emocionais e físicos, de trabalho, renovação interior, tornando-a monótona e tediosa. Então, a felicidade não é monótona nem tediosa. E ela não é perpétua, tá? Ela vai ser um momento longo, mas ela não vai ser para sempre. Vão aparecer outros desafios porque precisa acontecer esse movimento. A nossa existência está em constante movimento. Pode passar, Su. Então, eu acho que é o penúltimo slide concluindo. A felicidade, portanto, independe de outras pessoas, sendo construção própria e intransferível. Não está aqui, mas está no texto. Pessoas que perderam, alguém, ah, ele se foi, o que será de mim? Não vou mais ser feliz, ele desencarnou, ou ele foi embora. Leia essa frase. Independe das outras pessoas a felicidade. A felicidade, a minha felicidade, não dependia do meu ente querido que desencarnou, daquela pessoa querida que me deixou partir, foi morar em outra cidade. Ela é pessoal, é intransferível, é de cada um de nós. Ninguém rouba a nossa felicidade. A felicidade constitui-se da sabedoria de poder se administrar as ocorrências do cotidiano, retirando das situações mais difíceis a cota edificante e produtora de harmonia, considerando-as como propostas educativas e aprendizado oportuno para os futuros embates. Então, o que está acontecendo ali no nosso cotidiano, aquelas situações que a gente não está gostando no momento, é uma oportunidade evolutiva, uma oportunidade educativa. Ser feliz é a meta da nossa existência. E lográ-la, lutar para consegui-la, é o desafio psicológico, aguardando o amadurecimento do ser humano. Então, estando mais amadurecido psicologicamente, que a gente pode conseguir isso todo dia, a felicidade se apresentará. Ela se apresenta muitas vezes para a gente, a gente não enxerga, mas ela está ali. E um último slide, pode passar, Su? É uma mensagem, é de Paulo, aos filipenses, que ele diz assim, não digo isto como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, às vezes, a felicidade já está ali naquilo que eu tenho, tá? Esse momento que eu estou aqui com vocês, para mim, é um momento de extrema felicidade. Tá bom? Muito obrigada por essa mensagem que eu queria trazer para todos vocês, amigos. Obrigada, Su. Obrigada, Lu. Eu sempre falo que nós não estamos aqui para sermos infelizes, né? Ao contrário, estamos aqui à procura dessa felicidade que você nos colocou hoje. Então, nossa, muito obrigada, viu, Lu, pelas... palavras é de Joana, mas você colocou muito bem. Ah, eu que agradeço a oportunidade de transmitir o que você colocou para a gente aqui nesse livro. Então, vamos nesse momento nos preparando, né, para o nosso momento do passe. Vamos imaginando nós lá no salão da casa lá lá do centro, né? A irmã Francisca, lá no Cefife, sentados naquele salão onde nós assistimos sempre às palestras e depois recebemos o passe coletivo. Então, vamos nesse momento nos sentindo assim. Vamos, se possível, fechando os nossos olhos, elevando de novo, novamente, os nossos pensamentos, imaginando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, com o seu olhar fraterno, estendendo a sua mão sobre as nossas cabeças, e que a sua luz possa nos envolver nesse momento, sentindo toda a vibração amorosa, também da espiritualidade, que nos envolve em vibrações fortalecedoras, amorosas, para podermos enfrentar todas essas dificuldades que nos apresentam no nosso dia a dia. Vamos imaginando os nossos lares, que essa luz, que essa vibração, que Jesus possa adentrar o nosso lar, percorrendo cômodo por cômodo, iluminando cada cantinho, cada ente querido que lá se encontre, que possamos sentir toda essa luz, esse amor de Jesus que nos envolve, harmonizando o nosso lar, que essa luz permaneça, nos iluminando, iluminando o nosso caminho, as nossas ideias, para que tenhamos equilíbrio e sabedoria, para podermos chegar a essa felicidade que Joana nos traz. Impossível, mas não é tão assim que possamos com o nosso coração, envolvidos na paz de Jesus, encontrarmos essa felicidade. Felicidade maior é quando doamos, doamos o nosso amor, as nossas vibrações amorosas, a todos que nesse momento possam estar passando pela dor, pelo sofrimento, qualquer que seja a sua situação. então que nesses momentos nós possamos com nossas vibrações amorosas, envolver todo o nosso planeta, envolver em muita luz o nosso querido Brasil, tão necessitado nesse momento, principalmente nas áreas que estão sofrendo as queimadas, que o nosso amor, que a nossa vibração chegue a todos aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estão envolvidas em combater este fogo, esta queimada que lá se encontra, e que a chuva possa chegar, e que a chuva possa apagar todo aquele sofrimento, que nesses momentos possamos vibrar, também por todos os hospitais, por todo leito de dor, por todo profissional que também está atendendo nessa pandemia a todos que ali chegam, aos lares que estão conturbados com toda essa nossa esse nosso que estamos em isolamento, então que possam ter a paciência, a tolerância com todos que cercam e também sabendo que tudo isso vai passar. e agora chegou o momento de agradecer, sempre é o momento, mas esse momento da nossa live, agradecer a toda espiritualidade, aos benfeitores amigos, que nos acompanharam e que nos ampararam, agradecer a Jesus nosso mestre amado, com todo o seu ensinamento, com toda a sua compreensão, amorosidade e sua luz. E a Deus Pai, pela oportunidade dessa nossa existência, que possamos ter o aproveitamento necessário e sermos muito felizes. Permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Su, queria aproveitar para a gente mandar um beijo para a Bete Pelosi, que é aniversário dela hoje. Hoje é aniversário dela. Isso, um beijão Bete, receba a nossa vibração amorosa nesse dia, né? Que você seja muito feliz. Né? Lu, agradeço. Agradeço a presença de todos e que possam ter aí uma semana, um final de semana muito agradável, muito feliz. E nós agradecemos imensamente a todas as colaborações que estamos recebendo para cestas básicas, né? Nesses momentos, né? De que estamos passando pela essa pandemia, a nossa contribuição aumentou muito. E nós não estamos podendo ter a arrecadação imaterial. Então, nós agradecemos a contribuição em dinheiro, né? Que estão dando. E se alguém quiser colaborar conosco, é só entrar na página lá do Cefif, né? Que lá tem todas as informações, a conta bancária, tudo como é possível fazer. Porque nós, além das pessoas, das cestas que nós já tínhamos, né? A contribuição mensal aumentou muito nesses momentos, né? Com as dificuldades mesmo. Então, quantas mais famílias nós pudermos ajudar, melhor. e para isso nós precisamos dessa colaboração de todos, né? Mas a gente agradece que todos estão sendo de uma colocação tão amorosa com a nossa casa, então o nosso coração transborda de gratidão a todos vocês. E mais uma vez, Lu, boa noite, tenha um maior dia de semana, e que a felicidade chegue à sua casa e a você, tá? E a felicidade chegue à casa de todos. Fiquem com Deus e tenham uma ótima noite. Obrigada por tudo. Obrigada, Su. Obrigada, Su. Obrigada a todos. Beijo. Beijo. Beijo.